É aqui na Inoal, o pessoal aqui, no Ceará do Sul. Você fica mais forte que o Cinz, irmão. É aqui, tirando foto, na UR, para tirar uns bastidores. Eu assisti tirando foto com o Dr. Rey, ó. É aqui os fotógrafos, ó. Todo mundo acompanhando aqui na Inoal os produtos lançamento do Rey, ó. A imprensa toda aqui querendo acompanhar. Tá muito bom. Dr. Rey, olha o pessoal aqui. Aqui na Inoal todos nós acompanhando. É aqui na Inoal, ó. O público aqui tem o que negocia. Correio. Esse é o que nós sabemos que é o Morrie. Tá muito importante. Dr. Rey! E aí, gente? O Dr. Rey! Aplausos Induindo DJ, olha, cento e trezentos graus Como que é possível uma raça ser tão linda? Olha a chocante beleza da brasileira É literalmente chocante, gente Mas aí você pensa Bom, é só beleza É uma raça burra Não é! Sabe quem inventou a fibra ótica? A brasileira tá perdendo o cabelo Ela põe o ranço E ela fala que ela caiu, ela não caiu Vamos salvar o cabelo da banqueira Porque a nossa hora chegou Viu? Isso épera Nаго que jogue Quando eu escrevi Você conseguiu tudo Olha o que eu Entra! Alegre O que é isso? O que é isso? É o mesmo, amor! Finalmente a Jaci encontra, a gente vai para os eventos e a Jaci não está... Finalmente a gente encontra o rei com a Jaci! Finalmente, é um milagre! Sim gente, não é loucura de um rei, não tem problema mental, nada... Todo brasileiro está indo para Orlando, só tem um brasileiro, com a cerca vindo do Sul... Porque eu tenho problema e tal, mano, eu já conquistei o mundo, gente, sou milionário, porque a hora do Brasil chegou, a hora do Brasil assumir a sua ideia. Eu tô rei aqui na sala de imprensa, tirando foto com todo mundo, vamos ver os participantes do evento hoje.